Meus caros vivam, vamos hoje falar do Ministro Cravinho e da Alexandra Reis, entre outros assuntos, prestem atenção que isto vai ser tudo encadeado, vou ter como base as notícias encadeadas da SIC Notícias e para que não me cortem o vídeo eu vou dizer aquilo que as pessoas disseram. É uma peça, acima de tudo, jornalística e podem chamar-lhe de plágio, mas é para que percebam que nem sequer sou eu que digo as coisas, são eles. Ora, vamos lá então. O Ministro Cravinho é sócio de um empresário condenado por fraude fiscal. Marcos Lagoa devia ter declarado ao fisco cerca de 20 mil euros, lá de umas comissões que recebeu na venda do prédio do CTT de Coimbra, um escândalo, foi também acusado de ter lesado os correios em mais de 13 milhões. Esta tarde, Cravinho negou ter conhecimento disso, ele nunca sabe nada, nem dos sócios, nem de ninguém, ele não conhece nem sequer a empresa, portanto ele insiste. Que tudo na sua situação é legal porque a empresa tem os impostos em dia, e a partir daí a participação que ele tem é declarada, portanto a partir daí a empresa pode fazer o que quiser, pode ser corrupta, não há problema. Mas realmente ouça o que ele diz. A partir de 2015, efetivamente, tornei-me sócio desta empresa, nunca tive nenhuma responsabilidade de gestão e venho a saber ontem, aparentemente, um dos sócios teve problemas de natureza fiscal. Desconhecia por inteiro, mas quero sublinhar que esses problemas a existirem, que eu suponho que existirão, esses problemas nada têm a ver com a empresa e muito menos comigo. Conheço Marcos Lagoa, conheço há muitos e muitos anos, desconhecia qualquer problema que tivesse com justiça. Não, eu conheço Marcos Lagoa há muitos anos, não soube de nenhum tipo de problema judicial que ele pudesse ter ou fiscal que ele pudesse ter. A sua empresa imobiliária, da qual é sócio, comprou e vendeu que tipo de imóvel? Não sabe. Olha, eu nunca tive responsabilidades de gestão, portanto, nunca estive perto... Não faz ideia nenhuma. Mas apartamentos, imóveis do mercado normais... Não faz ideia. Quer dizer, um pouco por todo lado... É sócio, mas não faz ideia. Não posso responder, sei que foram em várias partes do país. Não sabe nada. Maioritariamente, imagino eu em Lisboa, não tenho os dados concretos, mas foram apartamentos de residência. Ou então não. João Gomes Caravinho considera que a polémica em torno das obras do Hospital Militar não atrapalham a sua atividade política. Claro, o ex-ministro da Defesa confirma ainda que teve conhecimento dos cursos da obra em 2020, mas nega ter mentido no Parlamento. Agora a acusação aparece no Jornal Expresso, que diz que este ministro tinha afinal conhecimento da derrapagem. Devo dizer que não gostei nada, não gostei nada mesmo de ser acusado de mentir, muito menos mentir ao Parlamento Português. Mas mentiu? Não há nenhuma mentira naquilo que eu disse. Não, não há nenhuma. E isso o explicarei em pormenor na Assembleia da República. Podia explicar já, não é? No março de 2020 torna-se claro que o custo vai ser superior àquilo que era o custo inicial. Então sabia ou não sabia? Se a perceber um pouco mais tarde que essa estimativa inicial era insuficiente e que o custo real seria superior, não havia razão nenhuma naquele momento para travar o que quer que seja. Pelo contrário, o grande problema aqui é a falta de autorização para incorrer em despesa. Eu disse que não sabia. Essa é que é a questão central e que já levou a uma condenação no Tribunal de Contas e que está agora a ser investigada pelo Ministério Público. Se eu tivesse travado essa despesa e ela não teria sido feita, não haveria o hospital. Então sabia. Mentiu. No Parlamento. Sabia. O Chega insiste na demissão do Ministro João Gomes Cravinho e quer ouvi-lo no Parlamento. Não só ele e todos os outros responsáveis em civis e militar sobre a derrapagem dos custos nas obras do Hospital Militar. É hoje evidente que muita gente sabia não só da derrapagem das obras, mas também que João Cravinho tinha sido informado desta derrapagem. Claro. E é preciso não esquecer. João Cravinho disse no Parlamento, em resposta a uma pergunta feita pelo Chega, que não sabia, não autorizou e não foi informado. Afinal sabia. Hoje sabemos que foi informado e deu por menos por omissão a sua anuência. Mentiroso. Como se mantém no cargo? É uma pergunta que não conseguimos perceber. Mas como insiste em permanecer, ao contrário do que a ética republicana faria, o Chega vai chamar ao Parlamento todos os responsáveis civis e militares das obras do Hospital Militar de Belém. Se o João Cravinho acha que pode enganar um país inteiro, está enganado, porque não enganará o Parlamento sobre o processo e a forma como tal ocorreu. Ora está. Se o Presidente não quer eleições, e isso é compreensível, aparentemente, segundo as sondagens publicadas, os portugueses também não querem eleições. Poucos povos do mundo querem eleições. As eleições perturbam e são, quando excepcionais e fora de tempo, muitas vezes um fator de paragem do próprio país. Então, demita ao Governo, convido António Costa a formar um novo Governo. Um novo Governo em que todos tenham que ser submetidos às mesmas regras de ética, de questionário e de transparência. Ele não vai conseguir. Costa não vai conseguir. O Ministro é ouvido amanhã no Parlamento. Alexandra Reis, outro assunto, violou a lei porque não alterou as declarações de património depois de ter recebido a indemnização de 1 milhão de euros da TAP? Ela garantiu que declarou, mas afinal não explicou qual era a origem e disse que vai corrigir a situação nos próximos dias, é sempre assim, meus caros. Entregar a Declaração de Rendimentos e Património é uma obrigação de todos os detentores de cargos públicos. Têm até dois meses para o fazer, quando iniciam funções e quando deixam o cargo. Depois de ter saído da TAP, Alexandra Reis entregou essa Declaração de Rendimentos, mas reconhece agora que era preciso alterá-la. Admitiu à SIC que, apesar de ter declarado o valor líquido da indemnização de 500 mil euros que recebeu da TAP, não justificou de onde vinha o dinheiro e que agora vai fazê-lo. Agora, o que porventura podia ter sido solicitado logo, não é, é que era essa conta bancária, registou um aumento patrimonial, por essa razão diz que vai instruir os técnicos que prepararam para fazer a explicitação. Diz que os valores estão lá, mas que a justificação para o aumento do património é que não. O Estatuto do Gestor Público obriga a especificar a origem de qualquer aumento de património, sempre que seja superior a 50 salários mínimos, cerca de 35 mil euros. Norma que Alexandra Reis não cumpriu. Vai mandar agora a declaração, durante esta semana, diz ela, com a ajuda dos advogados. É brutal, é lindo. E agora Zé Gomes Ferreira, que vai explicar, vai dar a sua opinião. Vamos ouvir as declarações de Zé Gomes Ferreira. Aí eu vou arriscar, eu vou pô-lo a falar, para que vocês possam ouvir de viva voz aquilo que ele diz. Vamos lá ouvir o que é que Zé Gomes Ferreira vai dizer. Para amanhã ao Parlamento responder. Ele tem muito que explicar. Muito mesmo. Porque eu ouvi João Gomes Carvinha dizer duas coisas. Uma delas relacionada com a agência imobiliária e que está indignado por o estarem a associar a um antigo dono que teve problemas fiscais. Pois. E eu ouvi-o também... Problemas fiscais, mais ou menos. Mais ou menos. Parece que problemazinhos não são muito bem. E eu ouvi-o também... Um problemazinho. Indignado pela questão do hospital militar, pelas obras, porque ele diz que ele não pode ser associado à ideia da derrapagem em si. O que aconteceu foi que alguém deu a autorização para se fazer despesas a mais do que tinha a autorização, que é Alberto Coelho, que era o Diretor-Geral do Património da Defesa. Sim, mas ele sabia. A questão não é essa, nem num caso nem no outro. E se quiseres podemos começar pela questão da imobiliária. Ora vamos lá, vamos lá então. Eu vou dar um exemplo para os espectadores perceberem. E até começo com o meu caso pessoal, para se perceber, no interior do país, de onde eu sou originário, existem muitas propriedadezinhas, pequenas corelas, casas já antigas, por aí fora. E alguém pode ficar com esse património. E pode ter interesse em fazer uma imobiliária com cônjuges, com privos, com tios, com familiares de quem tenha confiança, para gerir, porque isso é tudo legal e paga-se menos impostos, pode-se comprar, vender, recuperar, e isso é perfeitamente legal, está tudo previsto na lei. E depois os donos ficam, donos de uma sociedade, cada um com a sua cota, maior ou menor, e a maneira de vender esse património é vender as cotas. Tudo isto está previsto, mal nenhum vem ao mundo por isto. Imaginemos que alguém faz este planeamento, por assim dizer. Não tem problema. Agora, um ministro que está em funções e que é sócio de uma imobiliária, que por sua vez, ou de um grupo imobiliário, que por sua vez transaciona imóveis e teve como sócio alguém que esteve ligado à venda do prédio dos CTT em Coimbra, que foi só um dos maiores escândalos da nossa democracia. Dos maiores escândalos. O prédio no mesmo dia ou na mesma semana é comprado de X, vendido por Y, com uma diferença de 13 milhões, que os CTT perderam porque, de facto, o valor do prédio era muito superior. E recorde que foi vendido a um fundo imobiliário do BES. Imaginem. E alguém lá dentro recebe 20 mil euros de uma comissão e depois é questionado por isso e é condenado por isso e aparece como sócio desta imobiliária e o ministro acha natural. Esperem, 20 mil euros não é comissão nenhuma. Num prédio em que se ganhou 13 milhões de um dia para o outro, as comissões foram de certeza muito maiores, ok? Não foram 20 mil euros. Mas ele foi condenado por isso. Sigamos. Estar envolvido numa imobiliária que teve alguém com este tipo de comportamento e depois aparece uma outra pessoa que também é ligada a esta... Não é alguém, é um amigo que ele conhece bem. Pois certo, está bem. É uma pessoa que ele conhece bem. Eu volto ao exemplo que dei no início. Alguém que nós conhecemos bem para gerir os nossos negócios numa imobiliária seria neste modelo em que são familiares, em que são pessoas de extrema confiança. Agora, alguém dos negócios públicos que andou nesta vida? E a outra questão tem a ver com... Sendo que o ministro disse que não sabia de nada. Pois está bem, não sabia, devia saber. A ignorância não aproveita a ninguém, diria eu. Mas a ignorância aproveita o próprio, porque ele pensa que somos todos papalvos, somos todos uns atrasadinhos, os portugueses são todos uns distraídos para não dizer uma coisa pior e, portanto, pode-se dizer apenas que não me lembro, já foi há tanto tempo, não me recordo. Epá, meti 13 milhões de euros ao bolso, mas já nem me recordo. Quem é que se vai lembrar? Quem é que se vai recordar agora, passados tantos anos, de 13 milhões de uma mísera quantia? Ninguém se lembra de uma coisa dessas, não é? Portanto, os portugueses são todos estúpidos, não há dúvida nenhuma, não é? E outro sócio é um senhor que constituiu cinco sociedades imobiliárias, que vendeu a terceiros, pelas quais passou ou foram usadas no âmbito daquela mega venda de imobiliário do Novo Banco, cuja carteira estava avaliada em mais de 600 milhões e que foi vendida por 300 milhões. Ou seja, alguém, para não dizer mamou, alguém se aproveitou de outros 300 milhões. Coisas simples, coisas, são minudências isto, há 20 milhões por um lado, 13 milhões por outro, 200 milhões por outro, mas tudo isso são coisas tão pequenas que a gente não se pode lembrar. São trocos, como diria Jorge Jus, são pineres, pineres. Tendo o prejuízo, sido reportado pelo Novo Banco ao Fundo de Resolução para pedir o dinheiro a nós todos contribuintes para lá pôr. Esse era o tal anterior proprietário. Sim, e alguém que está ligado a este esquema foi sócio desta empresa onde Carvinho mais tarde entra. Então, ele está ligado a um conjunto de pessoas cujas práticas são obscuras, é o mínimo que eu posso dizer. Não é obscuras, é corrupção. Isto não é compadrio, isto é corrupção pura e dura. É meter ao bolso milhões que depois o Fundo de Resolução dos Bancos vai pagar. Ou seja, todos nós, o Fundo de Resolução dos Bancos somos nós, não é? Quem tem contas bancárias, os clientes da banca. Então, a conclusão é outra. Este tipo de sociedade serve para fazer não um planeamento fiscal benéfico e benevolente do primeiro exemplo que eu dei, mas sim para fazer coisas de milhões que ninguém sabe muito bem porquê, nem como, nem ele explica porque diz que desconhece. Só não desconhece os milhões que terá recebido a empresa e ele como sócio 20%, é o que está na escritura, não é? Isso não chega, politicamente, nós podemos e devemos questionar e a questão não sendo legal, não estou, perdão, a acusar o Ministro de nenhuma ilegalidade, mas fica no domínio da ética. Como é que um político está ligado a uma sociedade que teve ou tem gente que anda nestes esquemas? Eu não sei como. E a outra questão que tem a ver com a indignação, a alegada indignação do Ministro tem a ver com o facto de não poder ter sabido que havia derrapagem de obras públicas e assim que soube manda fazer uma auditoria à inspeção-geral do Ministério e depois essa auditoria é imediatamente levada para o Tribunal de Contas e, por sua vez, o Tribunal de Contas conclui que pode haver indícios de crime e manda para a Polícia Judiciária e há ainda hoje uma investigação em curso, que deu as tais buscas no Ministério da Defesa daqui a uns dias. Ora, a questão não é ele não ter sabido das obras ou da derrapagem, a questão é outra, é a posterior. E porquê que ele, com a pessoa que era diretor-geral do Património da Defesa, o Alberto Coelho, o nomeia para uma empresa do Grupo das Empresas de Defesa? Porquê? Então se já havia indícios sobre o comportamento dele, como é que ele vai nomear? Tinha algum compromisso com ele? A dúvida, nós temos legitimidade para a pôr. Então havia algum compromisso da parte do Ministro? Compromisso político? Compromisso de negócio? O que era? É compadrio. É compadrio. Mas de qualquer maneira, nestas declarações de João Gomes Cravinho, ele não está nada arrependido porque acha que só assim é que teríamos um hospital. Não, mas refere-se sempre a parte, uma das partes do problema, tanto da questão da empresa onde é sócio, como da questão de tudo o que se passou relacionado com as diretores-gerais do Património da Defesa e com a derrapagem das obras e com a sequência e o destino que tiveram os personagens. Claro. Porquê é que ele depois o nomeia? Se já a dúvida estava instalada, porquê é que ele depois o nomeia? E quem o indica para a nomeação para as empresas, sabemos quem é. Sempre o mesmo. É o atual Secretário de Estado da Defesa. Ora. Então o Ministro e o Secretário de Estado não têm nada a dizer ao país sobre esta nomeação? Não. De uma pessoa que é erguida e que está a ser investigada? Quando já sabiam que tinha corrido mal nas obras? Agora, se me permites, vou extrapolar. Isto está a ficar muito complicado do ponto de vista política. Acho que as pessoas já começam a perceber isso. Sim, claro. Isto está mesmo a ficar muito complicada a situação política em Portugal, porque o Presidente da República anda insistentemente há dias a dizer que se aplique o questionário sobre a idoneidade dos governantes. Não ficava lá um. Não aos futuros, mas aos atuais, ou não só aos futuros, mas também aos atuais. Não ficava lá nenhum. O que é que ele está a dizer quase explicitamente ao Primeiro-Ministro? Está a dizer-lhe, atenção, que tu tens de tirar dois ou três ministros já. Ou quatro ou cinco. Ou seis ou seis. Eu acho que se me torna a ser questionário, chumbavam. Todos. Chumbavam todos. Inmediatamente o Ministro da Defesa. Para isso era o primeiro. E o Medina era o segundo. E eu acho que António Costa não está a querer perceber a mensagem. Está, está. Está a perceber. Ele está a perceber. Faz a de conta. São situações que não são sustentáveis. Deixa-me colocar-te uma questão que eu coloquei há pouco ao Vítor Matos, que é o autor da Notícia do Expresso esta semana. Certo. Esta coisa de ninguém sabe de nada. Essa é outra vertente da questão. Eu sei que não gostamos muito de fazer análise política. É o princípio do socialismo este. Ninguém sabe de nada e está tudo bem. Eu o que digo é que não sou analista político. Pronto. Não sendo analista político. Gosto de dar a minha opinião. Esta questão de não sabe de nada. Nada. Não vejo nenhuma ilegalidade. Zero. Não sei do que é que vocês estão a falar. Faço ideia nenhuma. Não vi a notícia. Não, nada. Páginas, jornais, a questão da venda do imóvel do CTT. Foi o maior escândalo. Foi a capa de jornais. Maior escândalo. E acredita que o ministro, ou que o futuro ministro, não veja capas de jornais. Não vê televisão, não lê jornais. Principalmente se envolve um amigo, não é? Ou um conhecido. E quando um empresário contribui cinco sociedades sem atividade? Cinco. Imobiliária. Cinco. Sem atividade. Para depois as sociedades serem usadas naquele negócio da venda de património, que era avaliado em 600 milhões, é vendido por 300, não se sabe exatamente se teria sido conseguido a venda pelos 600, mas pelo menos acima do que foi vendido, o Fundo de Resolução, pelos vistos, não teve dúvidas que ficou prejudicado. Pois. Então e esse historial de alguém que esteve ligado à empresa também não é conhecido? Não é, senhora? E por que necessidade teve ele de tornar-se sócio de uma empresa que teve esse historial? Porquê que não fez uma empresa nova? Quer dizer, para fechar com a família, com quem ele entendesse? Porque começava do zero. Nunca ia ganhar estes negócios de milhões que já estavam preparados, não é? Um dia qualquer nós vamos falar outra vez na par pública. A propósito de nada, a propósito de nada vai cair do céu a par pública e o Manuel Salgado. Já disse isso em vários vídeos meus. Prestem atenção à par pública e ao Manuel Salgado, que era o dono da Câmara Municipal de Lisboa toda. Era o dono daquilo tudo. Não tem nada a ver com nada. É claro que o tipo que faz uma imobiliária desde o início tem que andar à procura de clientes. Nunca lhe cai no regaço negócios de 300 milhões, 600 milhões. Tem que estar no sistema, tem que estar na máfia da corrupção para ter acesso a estes giga negócios, não é mega. É teranegócios, é giga negócios. Ora, só sendo sócio de uma empresa dessas que se movimenta no meio, mas no meio de quê? Da corrupção de milhões por ano, é que se consegue ir buscar 20% disso. Mais nada. Com figuras que tiveram este historial. Nada disto é compreensível. E o não sei, não me lembro, está a ficar um carimbo de marca, uma imagem de marca. Não sei, não me lembro. O governo em muitos dossiers, nomeadamente na outra questão socialista, que noticiámos, a não referência do facto de declarações ao Tribunal Constitucional por Alexandra Reis, não terem explicado porque é que houve um acréscimo de património. Não se terá lembrado. Esqueceu-se. Mas é que... Há um esquecimento de qualquer um tempo. É essa observação, que não se terá lembrado. Mas nós... Soma-se a outra, que foi uma comunicação à CMVM, que afinal não correspondia à realidade. Soma-se a um desconhecimento do anterior ministro das Finanças, João Leão. Soma-se a um desconhecimento do anterior secretário de Estado, Miguel Cruz. Soma-se a um desconhecimento do presidente da Par Pública. Par Pública. As pessoas lá estão todos para não saberem, então o que é que nós estão a fazer? Par Pública. O que é que nós devemos concluir daí? O que é que eles lá estão a fazer? Estão a meter ao bolso o que é que eles lá estão a fazer. Milhões. Milhões. É que não sabem de facto ou acham que estas obrigações não são assim tão relevantes? O conhecimento político... Porque nós entrevistámos um advogado de direito administrativo que diz, qualquer advogado sabe que ela tem que dizer de onde é que vem o dinheiro. Sim. Menos os dela. Os advogados ela não sabe. O conhecimento, o reconhecimento político de que sabiam responsabilizá-los-ia. Pois. Eles é que não querem ser responsabilizados. Mas a situação, eu volto a dizer, está a ficar incomportável. Não há outra forma. Calma que ainda vai ficar pior. Se um governo... Efeito contágio, não é? Se um governo ou se o conjunto dos governantes, ou boa parte dos governantes, há alguns deles em ministérios, funções de soberania, como é neste caso, na defesa, não se lembram, não sabiam, não conheciam. Então, isso é extensível a todas as ações que praticam, um dia descobrem-se mais coisas e não, eu não sabia. Claro, a partir de agora é sempre assim. Isto não é vida. Muito bem. Não é vida. Não é vida de alguém que gere instituições e que é responsável pelas instituições. E o momento político está a ficar muito, muito complicado. O Presidente da República já deu a entender e quase disse abertamente a António Costa, tens de aplicar o questionário aos teus ministros atuais e tens de tirar relações e alguns deles têm que ser. Mas ele não vai fazer isso. Ou então, o próprio Presidente da República toma a iniciativa de os fazer cair, como já fez com vários de que se faz o Estado. Mas não vai fazer isso também. Amanhã vamos acompanhar a audição ao ex-ministro da Defesa, atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Caravinho. E vamos ficar por aqui, porque casos nunca mais acabavam. Agora havia outro caso a seguir, que era o caso das buscas na Câmara de Setúbal. Isto é corrupção, nunca mais acaba. A Câmara de Setúbal sabemos que é uma Câmara comunista. Inacreditavelmente na Europa desenvolvida ainda há câmaras municipais, câmaras talvez duas ou três, do comunismo. Já não há comunismo em lado nenhum, mas em Portugal tanto que há comunismo que ainda há algumas câmaras sob o jugo, sob o controle do partido, que desapareceu em todo o mundo civilizado há 30 anos depois da queda do muro de Berlim. Bom, mas em Portugal ainda temos, nós somos um bocadinho atrasados, ainda temos isto. Mas vejam, isso falaremos a seguir. Agora vejam a desfacetez deste Ministro, que André Ventura pede, e muito bem que seja imediatamente demitido, porque já vimos que ele não se demite, mas há aqui outro problema. É que Costa também não o vai demitir. Costa não quer mais chatices, não quer mais imbróglis, não quer mais problemas. Ele já nem fala com o Marcelo, eles já só se correspondem por carta. carta, um escreve uma carta ao outro, o outro responde-lhe por carta, já nem sequer se telefonam, não mandam e-mails, com medo que os e-mails apareçam na praça pública, porque isto é só piratas, de uma ponta à outra. Este país não tem por onde, está completamente podre, e então eles já só se correspondem por cartas que são levadas em mão. Vejam bem ao que nós chegámos na era tecnológica, enchem a boca com a era digital, e agora escrevem cartas como no século passado. Brutal, não é? Moram ali a quê? Quatro quilómetros um do outro. Bom, é brutal, realmente é espetacular o estado de podridão socialista a que este país chegou. Mas vejam, este ministro Cravinho, claro que é o próximo a cair, claro que vai ser Marcelo outra vez a pedir, mas eu vou, tenho aqui um dedo que adivinha e vou vos dizer uma coisa, Costa já não vai demitir mais nenhum, mais nenhum ministro, nem nenhum secretário de Estado, porque já cheira mal, já não pode ser. Já são 13 ou 14, não é? Mais um 15, para a semana 16, todos os dias aparece mais uma investigação, e eu não sei porque a Costa deixou de pagar à comunicação social aqueles 15 milhões que lhe sabiam tão bem, olha o que é que ele tinha poupado, 14 escândalos só desde janeiro, ainda não chegámos ao fim do mês, já temos 13 ou 14 escândalos, está a ver? Isto com os 15 milhões de antanho resolviam-se bem, era 15 milhões, não é nada, são peanuts, não é? 15 milhões para o Costa, primeiro o dinheiro não é dele, não lhe custa a ganhar e portanto menos ainda a distribuir, o dinheiro é nosso, portanto ele podia ter dado os 15 milhões como deu há dois anos por causa da pandemia, era o racismo, era não sei o quê, era a pandemia, epá, continuava a dar os 15 milhões, era a Tia Maria, epá, qualquer pretexto e os jornais estavam calados, agora os jornais estão todos aflitos, são todos na banca rota, está tudo na falência, nenhum deles chega ao fim do ano, televisões também não sei quantas chegarão, chega a nossa RTP que nós pagamos com os nossos impostos, mas não é nossa é deles. Agora, eu não sei, a TVI não sei se vai conseguir chegar ao fim do ano, a CNN dá um prejuízo brutal, as rádios dão todas prejuízo, as revistas andai a visão a implorar na TSF, por amor de Deus, comprem-nos a revista, comprem-nos a revista, já lhes disse o que é que têm que fazer para conseguirem ganhar milhões, metam o André Ventura em todas as edições na capa, digam o pior possível do homem e assim vendem todas as edições, agora se não metem o Ventura, nas edições em que não meterem não vendem nada, está sabido, está tudo descoberto, está tudo inventado neste mundo, não é? Portanto, meus caros, a revista Cegueira, ó, vai para o esgoto, o diário do Kremlin, notícias, esgoto, o público, lixo, e vai tudo uma ponta à outra, não fica ninguém, tudo que é extrema-esquerdoido vai tudo para o lixo, porquê? Porque o povo não é extrema-esquerdoido, o povo já percebeu que a esquerda só dá miséria e pobreza e desgraça, a esquerda só dá fome e miséria e empobrecimento. Ah pá, depois dá umas códias, dá lá umas códiasitas, lá o subsídio ao dependente, lá as etnias não sei das quais, e vai nos mantendo escalados, mas é que nós somos 10 milhões, não é dar umas códias a 200 ou 300 ou 400 mil que vai conseguir ganhar eleições, porque o povo já abriu a pestana, já percebeu que quem tem Audis A5 com 3 e 4 anos de idade, quem tem Mercedes topo de gama, quem tem BMWs com 3 e 4 anos de idade, não devia merecer, não devia ganhar os subsídios que ganham, ainda por cima recusando-se a trabalhar e passando a vida a vender droga, algumas delas à porta da escola, já toda a gente percebeu isto, portanto Costa já não pode, o povo foi distraído durante décadas e continuou a ser até há pouco tempo, mas o povo já abriu a pestana e todos os dias com estes escândalos, em todas as televisões que já deixaram de receber, em todos os jornais e revistas que deixaram de receber, em todas as rádios, é pá, o povo já percebeu finalmente que isto é uma corrupção desabrida de uma ponta à outra, socialismo é corrupção, socialismo é empobrecimento, miséria e fome. Vejam esta mãe e este filho, o filho adulto, a viverem numa tenda à beira-mar porque não conseguem pagar uma renda de casas que estão a um preço doido. Recebe algum subsídio aquela mãe e aquele filho? Não, porquê? Porque não são da etnia X! Acorda povo, nunca é tarde para acordares. E olha, eu tenho, outra vez te digo, tenho um dedo que adivinha que ainda este ano vamos ter eleições. E vou explicar porquê para terminar este vídeo. Marcelo vai pôr Costa entre a espada e a parede, mas Costa é muito arrogante, em primeiro lugar, e em segundo lugar ele não tem para quem se virar. Todos os amigos da cúpula socialista têm telhados de vidro para não os chamar corruptos, todos têm telhados de vidro, portanto Costa não pode montar um novo governo porque não tem conhecidos de topo, os que tinha já os meteu nos vários governos, todos eles acabaram por sair por escândalos, não é? Lembramos-nos de Cabrita, por exemplo, lembramos-nos de Vieira da Silva, de Raríssimas e tudo isso, dos milhões que ele estourou da Segurança Social aqui há uns anos quando se pôs a jogar com o nosso dinheiro e perdeu, só de uma vez, quase 20 milhões. E portanto nós todos sabemos que é só miséria. Socialismo é só miséria, é só desgraça. E nós vemos isso na televisão, não soubeu que o digo, não soubeu que o digo, liguem as televisões e veem. Agora, porquê é que nós já não vemos isto há alguns anos esta parte? Porque eles estavam calados, subservientes a Costa, porque Costa pagava-lhes o dinheirito que era suficiente, com publicações, com publicidade, o suficiente para as revistas se aguentarem, para os jornais se aguentarem, para as televisões se aguentarem. Isso acabou, vá-se lá saber porquê, foi a única coisa que Costa fez mal nesta sua caminhada para o topo da miséria, a única coisa que fez mal foi ter cortado o subsídio às televisões. Portanto, espero que ele não se lembre de voltar a colocá-los outra vez, porque no dia em que ele pagar os 15 milhões outra vez às televisões, todos os problemas de Portugal desaparecem, todas as corrupções socialistas desaparecem e passa a ser tudo outra vez bom. Eu espero que ele não se lembre, eu não lhe queria dar ideias, eu espero que ele não se lembre de voltar a pagar os 15 milhões às televisões. A partir daí já não temos oposição outra vez. Um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço ao Carabinho e vamos ver como é que ele amanhã se desenrasca frente a André Ventura e à bancada do Chega. Até amanhã.